A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 7 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pedi e vos será dado, procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta Pois todo aquele que pede recebe quem procura encontra A quem bate a porta será aberta Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão Ou lhe dá uma cobra quando ele lhe pede um peixe Ora se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos Quanto mais vosso Pai que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Tudo quanto quereis que os outros os façam Fazei também a eles Nisto consiste a lei e os profetas Caríssimo irmão, caríssima irmã A quaresma nos oferece muitas oportunidades de crescimento na vida cristã E no correr dos dias desse tempo especial A igreja nos faz convites às práticas religiosas Que caracterizam a nossa identidade de cristãos Uma delas é a oração A oração cristã Em primeiro lugar já é uma resposta A Deus que sendo Pai dá coisas boas aos seus filhos Quem toma iniciativa na oração é o próprio Deus Nós respondemos a esta proposta de Deus Vamos ao encontro de sua palavra, da sua presença Do seu amor salvador Por ser dessa forma A oração cristã é sempre uma manifestação De uma certeza que existe dentro do coração Deus nos escuta A oração não é uma espécie de exercício Só para você se desligar das coisas Não A nossa oração cristã Ela toca no coração de Deus E a nossa fé Nos diz que Deus acolhe Escuta Ama Recebe Toma conta Está presente Trabalha sempre Deus não nos abandona Deus nunca fica distante de nós Por isso Quando nós fazemos essa experiência da confiança na oração Podemos crescer Através dela Nós teremos a garantia Do amor de Deus que nos acompanha Quando alguém me diz Mas eu pedi E não recebi aquilo que eu tinha pedido É bom ampliar o nosso horizonte De compreensão das coisas Porque com toda certeza Absoluta certeza Deus nos deu Mais do que aquilo que nós poderíamos ter pedido É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.